A Claudinha deve estar espantada comigo hoje. Por quê? Porque... Não tá acostumado? Tá, né? Eu vou aproveitar pra fazer um xixizinho. Já escutei o recado. Quer ajuda? Não, não. Obrigado. Você sabe que teve uma curiosidade uma vez? Como será o falo de Vilela? Eu falo, gente, é bom. Aquela confiança toda. É grosso. Eu sei que é grosso. Eu já percebi.